Salve pessoal, voltando de novo aí ó, mais uma partezinha bem bonita aqui pra vocês verem Tem cada lugar bonito aqui, vocês não fazem ideia Eita, lugar gostoso Olha só que lindo Caramba, tem uns lugares que vocês não estão vendo no vídeo aqui Essa igrejinha aqui Tem um incintério lá em cima Olha aqui ó, que bonito Estão subindo, vamos lá no Morro dos Anjos Olha que espetáculo Essas casas bem no meio Essas bananas são banana menina Tá um pacote cor-de-rosa ali Essa azul é diminuindo Aqui é uma subida É bem, é uma região bem diferente de outros lugares do Brasil Ai, um camão Quase chegando, falta 900 metros Olha só a mansão aí Tá falando gente, tem cada castelo no meio desses matos aí que você não faz ideia Mas agora eu vou dizer uma coisa, o povo trabalha Olha que bonito aqui Deixa eu tirar uma foto dessa casa aqui Porque essa casa tá muito bonita Olha só que top A pessoa já deve estar até acostumada a gente tirar foto Tira uma foto da casa aí Cara, que bonito Olha só, essa merece uma foto, né Lindo, lindo A paisagem Parabéns ao dono da minha propriedade Muito bonita Sem muros, sabe Parece que fica mais lindo ainda Olha aqui do lado esquerdo Olha a outra casinha Que bonita Que dá uma foto bacana Diferente Da vaquinha ali Sentada ali Ai, Titi Mora a gente ali Que lindo Que lindo Muito bacana Aqui já é a estrada do Santo Anjo Olha lá Mora do Santo Anjo Olha só E acho que dá digno pra ir de carro até um pedacinho ali Depois tem que subir a pé Pelo que eu tava vendo Vou ver se tem estacionamento Vamos ver se não for muito longe Eu vou Senão eu fico só até aqui no meio As galinhas voando lá Vamos ver se tem estradinha aqui Não era pra ser aqui já Mas Vamos lá fazer essa estrada aqui A subida forte aqui No mapa ele não consta a estrada No mapa ele fala que vai Só até ali embaixo Mas eu acho que essa estrada vai até Até o mirante lá Nossa Bem Muito palmito Muito Lembrando que a extração de palmito é proibido Isso aí é árvore É protegida por dentro Então tem muita Pirataria Aqui é plantação É diferente Eu acho Aqui é plantação Eu acho que é tudo pro gente que foi Lá em cima no mirante Olha só que top Aqui Me deixei lá tirar uma foto lá na frente Vai ficar bonito Vai ver a gente se espera aí Olha só que Vamos lá, vamos lá. Caminho muito top, ó. Olha o que tem de palmito aí. Estradinho, bem bacana. Deixa eu arrumar aqui o aparelho aqui, hein? Aê! Caminho para dar parabéns aqui. Está dando muito reflexo essa minha parabéns. Eu estou indo a um lugar que eu nunca fui, viu? Que já é feio. Está bem batido, viu? Está bem batido, viu? Eu acho que está no caminho certo. Porque tem muita raça de carro aqui, ó. Pelo que eu vi no Google Maps. Tem até um mirante em cima. Aqui dá de ver tudo lá embaixo, lá. Já encontramos motoqueiro. Acho que estamos no caminho certo. É que dá para cortar a pé lá, sabe? Pelo que eu vi no mapa lá. Lá no início, lá. Não tem nada de especial, viu? Mas é uma falha alta. Tem que ver tudo lá para baixo. Olha os ciclistas indo lá. Falei que rinha. Dava para ir até lá em cima. Melhor ainda. Se tivesse que andar tudo isso aqui, estava morto. Podia chamar o Samu, velho. Os alemão. São fichão com pão. São fichão com pão. Eles vêm aqui para... Todo mundo vem aqui. Está um corpo perdido ali. De bicicleta. É bom de vim de moto aqui. De jipe. Não, mas... Vamos embora. São carros abandonados ali. Está balançando. Não sei o que estão fazendo lá dentro. E aí. E aí. Olha só quanto. E aí. É alto, rapaz. Não acaba mais esse lugar. São joão. Olha. Para cá, olha. Acabou mais do nosso. É uma trilha bem... Bem extensa aí, mano. Assim. E algum... Alguém que... Sei lá, né. Veio explorar. Tirar madeira para cá. Essas coisas. E achou bonito. E começou... A trazer gente para cá, velho. Família. E acabou... Acabam se tornando um ponto turístico. É bem alto. Faz horas... Horas não, né. Faz um bom tempo que a gente está subindo aqui. Sobe bastante. Curva bastante. Por isso que eu digo para vocês. Não falem modo caminhoneiro. Ele conhece lugares que você nunca vai saber, viu. A gente sabe, eu não esconder o corpo. Aqui já fizeram uma asfaltinha, ó. Eu queria ter a força dessa menina gordinha ali, ó. A fé e a paciência. Resumindo. Ela também está com palma de língua de fora, viu. Se ele não chega até lá em cima. Se não pifar, não engolir o caroço na metade aqui, tá bom. Olha, dá uma subidinha aqui, né. Ai, eu não aguentava mais nem guinchado. Eu já tinha infartado lá nos primeiros 100 metros. E aqui fizeram um... Um trajetivo. É, eu acho que se não fizesse isso aqui não subia não, viu. Mas olha, rapaz, é. É uma subida que vocês não estão entendendo, viu. Caramba. Não sei como é que eu estou conseguindo subir de carro isso. Tem até uns negócios para se apegar ali. Se agarrar ali. O cara está muito forte. E uma subida praticamente quase 60 graus. Se não for mais, viu. Você está brincando, velho. Olha. Chegamos. Olha. Ah, não. A peça não... A peça só se for para pagar os pecados da vida, viu. Deixa eu ver aqui, gente. Como é que vai fazer? Tem uma maleta aqui. Não sei se vai subir, né. Vou pegar a frente lá. Cara, é muito alto, viu. Muita subida. Tanto que eu acho que fomos os primeiros a chegar aqui. Porque aqui tem um mirante. Depois a gente vai subir lá na parte de cima. Mas é muito alto. Olha só lá. Deixa eu desligar aqui. Depois a gente volta. Estou no topo do mundo. Olha só, gente. Que bonito aqui. Só ouro, hein. Ah, rapaz. Deixa eu mostrar para vocês verem aqui. Que lugar bonito. Morro dos Anjos. Maçaranduba. Estado de Santa Catarina. Vale Europeu. Olha só para vocês verem aqui. Deixa eu dar uma panorâmica. Cara, eu tenho que ir bem devagarinho para não me dar vertige. Que é muito alto aqui. Eu estou em cima de uma banqueta aqui. Olha só. Lá para baixo. Alto. Muito alto. Estou em cima de uma estrutura aqui. Olha só. Lindo, 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 lindo. Magnifique. Vale Europeu aí, ó. Vale a pena vir conhecer. Um lugar maravilhoso, viu. Top das galáxias. E aí, pessoal. Conseguiu chegar no objetivo aqui. Cara, é espetacular, viu. Com uma visão muito bacana. Você vê lá embaixo. O infinito lá. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. Cara, é muito lindo. Ali tem um parque de baixo. Morro dos Anjos. Uma saranduba. Eu acredito que foi aberto mais para ver a... Colocar essas antenas, né. De televisão ali. Olha o vale aqui para vocês verem. Olha só. Lamba. Muito bonito. Tem uma visão muito alta. Vamos dar mais uma olhada para cá. Parece Valé lá na Suíça, viu. Não é só. Magnífico. Aqui tem uma casinha. Se você quiser uma capelinha, alguma coisa. E aqui tem o outro lado aqui. É muito custoso subir aqui, viu. A pé mesmo. E carro. Se você vier de carro. Tem umas curvas ali. Vocês viram na hora que eu filmei. Se você vacilar. Você não sobe. É uma visão muito bacana. Conhecido com o Morro dos Anjos. Top das Galáxias, viu. Um grande videozinho aí. Que eu fiz aqui para vocês verem. Olha só. A parte de baixo lá. Bem bacana, bem bonito. Aqui tem também. Vê tudo, vê tudo, vê tudo, vê tudo. Vê tudo, vê tudo, vê tudo. Vê tudo. Vê tudo, vê tudo. Vê tudo. Uma parando do militeiro aqui. Plantação de arroz. E lindo, lindo, lindo. Ponto muito alto. Valeu a pena subir aqui, viu. Top das Galáxias. Música 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 Música